Olá, divos e divas! Nós somos Diva Depressão. E todo domingo, caso você não saiba, estaremos aqui na Dona Multishow comentando os melhores momentos do reality show Se Sobreviver Case, que já estreou, né, Fih? E vocês estão achando que a gente tá no mato também, né? Não, não estamos, gente. Estamos aqui no nosso estúdio devidamente decorado aqui, tá? Porque os quatro casais estão lá, gente, na mata, passando perrengues. Mas também amorzinhos, né? Sim, gente, essa é a grande prova, né, o relacionamento. Será que eles vão topar casar depois desse perrengue todo, gente? A gente quer saber, porque são 20 dias enfurnados lá no meio do mato, e não é fácil. DR, gente, já acontece em casa, imagina no meio do mato. E hoje, a gente vai dar uma analisada na primeira semana do reality, gente. O que aconteceu nessa primeira semana? Será que teve algum casal que já desistiu? Gente, vamos descobrir agora com vocês nos melhores momentos na primeira semana de se sobreviver casa. E tô animado, tô animado. Vamos lá, então, Fih? Bora lá, então. O casal que aceita um desafio desse tem que estar muito pleno da sua relação, dos desafios que vão enfrentar. Independente de Cristo. A espécie tá chegando. Para de achar que eu tô te provocando. Devagar. Então faz você, você provoca. Não, não. A gente tem uma benção pra cumprir, e a gente vai cumprir. Eu te prometo. Sejam bem-vindos à Mata Atlântica. A Mata, sejam bem-vindos à Mata Atlântica. Se ferraram. Teste radical para descobrir se estão prontos para a vida a dois. Acaba de começar. Ele não sabia nem se queria casar com ela no pedido. Quem dirá ficar na Mata? Ele tá aí pra isso. Vamos ver, gente. Estão próximos à área onde encontrarão materiais básicos. Ai, os meus favores… A Sayuri e o Wendell são os meus favores. Mas olha esse look deles, gente. Ainda bem que vai tirar, né? É que você não tá entendendo a referência aí. É praticamente o Justin Timberlake e a Britney Spears com o look jeans. Acho que eles já vieram entregar uma coisa pra fanbase. Pra as pessoas já ficarem assim, ó, sou o Wendell e Sayuri. Pela apresentação, eu também sou o Wendell e Sayuri. Vamos ver se eu vou mudar de ideia. O look jeans conquista qualquer um. Exato, mas vai ter que tirar. As pessoas paramontarem o abrigo. Essa é a sua caixa de sobrevivência. Aqui vocês poderão encontrar mapas, itens e outras dicas que irão guiá-los durante essa jornada. Ai, tá vendo? Tentou, é, blogueiras, né? Recebidos. Já chegou na Mata Atlântica a caixa de mimo de blogueira. Elas estão fazendo um recebido aqui, gente. Depositem aqui as suas roupas e recebam os primeiros elementos que irão ajudá-los no início da nossa vida. E agora? Chegou o momento dos casais se entregarem de corpo e alma. Olha isso aqui, essa fumaça, o frio, essas matas, é o frio, né? Gente, eu morava perto, gente, assim, uma cidade lá longe, ali nas montanhas aqui de São Paulo. Lá já era gelado, imagina aqui. Meu Deus, que me livre! É, né, foi pra isso que a gente veio. A gente veio, né? Já estamos aqui, já topamos, a Multishow já assinou o contrato. Não tem o que fazer, não dava mais pra desistir. Roupa é uma proteção pro corpo. E nós estamos realmente totalmente expostas, né. É bicho frio. As nossas amigas aqui, gente, elas já estão mais desconfortáveis com a situação. E a Ana também é assim. Mas elas estão românticas, ó. Já rolou, ó, já rolou um beijinho de boa sorte, né. Ó, daqui a pouco passa a Anitta no Is That For You. Nesse rio, daqui a pouco a Anitta vem e resgata todo mundo. O bicho nunca aparece, espero, né. Ai, pelo amor de Deus, gente. Tá cutucando assim, daqui a pouco você vai ver o nariz do bicho. Nossa! É, agora eu comecei de verdade. Rependidos, já. Já, já rependi, ó. Já estão tirando a roupa. Tirando a roupa aqui, cara, eu achei que seria mais de boa, assim, né. Agora tá um pouco meio esquisito, na verdade. Será que ela reparou alguma coisa no Stefano que ela não gostou mais? Não, acho que é a situação em si, né. Você tá com o seu boy ali, tá todo mundo sem roupa, no meio do mato. Atenção, né. Eu tô adorando, gente. É bem esquisito. Beijou o olho dele? Ela passou, ela fez assim nele. Beija. Você beijaria o olho do Stefano? A gente vai se dar bem, com certeza. Vamos, vamos. Já estamos… Tem uma união. Eu tô sentindo uma good vibes nele. A gente vai se dar bem, vamos lá. Eles não estão desesperados, pelo menos. Não, não. Já teve gente que tá mais desesperada aí no jogo. O frio, mas a gente vai se dar bem. Não tiraram essa roupa de jeans aí na Capona? Esses são os primeiros que tinham que ter tirado essa roupa. É muito feio essa roupa. Eles estão se despedindo da roupa, ó. Nossa Senhora! Tirar a roupa. E a Sayuri? Tirar essa roupa, pá! No bumbum. Tá. Mas a gente vai se divertir. Vai fazer isso aqui uma experiência única na nossa vida. Ai, tá vendo? Gente, adorei o Wendel. A gente vai se divertir, vai ser uma experiência única na nossa vida. O Wendel e a Sayuri, eles estão muito fofinhos. Eu acho que eles resistem. E acho que eles casam. O que vocês acham? O que vocês estão achando? Eu acho que essa é a minha primeira aposta aqui. O Wendel e Sayuri vai pra frente. Contar pros nossos netinhos. É, os netinhos vão ter orgulho dos vovôs doidão, não é bom? Já não tão falando de neto, gente. Vai sair daqui grávida, já. Vamos. Tirar a roupa foi bem mais desafiador do que eu imaginei. A gente não tem noção do quanto a roupa te protege, do quanto ela te dá um abrigo. Já está mamando. A Sayuri já deu uma vum. Eu te consolo aqui. Mas é uma desconstrução. Vai ser bem válida. Você vê que eles levam isso aqui muito mais pra um lado filosófico, assim, vai ser uma desconstrução, uma experiência, né. Tem casais que gostam de passar por essas experiências, assim. E realmente, a gente zoa, zoa, zoa. Mas são experiências, assim, que mostram se a gente realmente tá pronto pra ficar com a pessoa que tá ao nosso lado. Olha! Eu já tô começando a me acostumar ainda, entendeu? Eu também já tô, quase entrando. Já tô achando que é a nossa vibe mesmo, né. Ó, ó, sobrevivi, sobrevivi. Agora, Aliança. Igual a Paula pediu lá, Aliança. Aliança, Aliança, já teve. Achei que a Dona é que focou no baú. Você viu que o baú tem uma importância. Eles podiam ter dormido dentro do baú. É! Já ajuda, né? Já ajuda. Pra ter água no abril que você vai. Você traz umas brasas e traz em fósforo. Brasa, né? Se der pra trazer em algum lugar. O Stefano tá pedindo pra ela trazer as coisas. Que folgado! Ela tá indo no mercado? Ela tá indo pra folga, a lista de folga, né? É, traz o fósforo, traz o que lá. Vá você! Vitória e Sayori precisam encarar o escambo. Trocar de abrilhos e passar a primeira noite longe de seus companheiros. Ai, eles vão trocar de abrigo, meninas. Vai trocar de abrigo. Ih, meu Deus do céu. Vai rolar um troca-troca. Às vezes você entra na intenção de casar com uma, casa com a outra. Ou às vezes já junta os dois casal, né, meninas. Porque hoje em dia já tem de tudo isso. Exatamente. E como eu sempre digo, é bom que economiza na conta. E é logo a Sayori e o Wendel, que são bem românticos, gente. Eu canto, mano. Vai começar a chover, precisa limbar. Gente, eles são muito fofinhos. Vou falar uma coisa pra você, Sayori, pra você. Casa, gente. Casa, porque igual, isso aí não tem mais… É difícil achar. Ai, volta logo, amor. Tô te esperando. Gente, ela vai de… Ela vai de boa, assim. Ai, ela é rainha. Ó, Anitta, The Dead For Me, tá falando, gente. Ela vai de jangada. Vai de jangada, sozinha. Ai, cai numa cachoeira. Minha vida de cinematográfica, né. Já volta, tá? Já volta. Já volta. Já volta. Como se ela fosse voltar daqui meia hora, né. Vai fazer a unha, já volta. Isso. Te amo, te amo. Ele tá lá… Nossa, ele tá sofridíssimo. Te amo e coraçãozinho. Te amo. E ela na jangada. Eu te amo! Não esqueça o feijãozinho. Saundinho. Não morre, nem desiste. Caramba! Você vê que a vitória é bem animadora, né. Não morre, nem desiste. O Stefano já vai ficar bem animado, gente. E eles dois também são muito legais. A primeira coisa que eu ia pensar, não morre, Fih. Não morre, nem desiste. O que eu vou fazer sem você nesse canal? Não vou trabalhar bobo. E se morrer, não desista. Exato. Se morrer, tenta voltar. E nem deixa a outra pessoa desistir, tá bom? Pode deixar. É, dá uma força pra outra pessoa. Que legal. Tchau! Equibumbum. Gente, essa parte que vocês printam pra usar de fundo de tela. Vai que tá conseguindo, tá indo. Então, agora sem vitória. É um pouco de solidão, né. De fazer as coisas e tal. Sem ela cantando. Fazer as coisas, né. Ela pediu pra ela pegar um monte de coisa. Agora você que se vire sozinho. Olá! Força! Que moleza, Su! Que moleza, Su! Pode jogar. Doendo, eu vou dando pira. Já tá cariçal, já de longe. Cala a boca, sai de… Por que você não mergulha aqui, não me ajuda nessa jangadinha? Quando que eu amarro aqui pra você? Quero água, tem água? É, o seu tá em cima de um monte. Água pra bebê? Você sabe fazer fogo? Nossa, ela chegou. A primeira coisa que ele perguntava, você sabe fazer fogo? Deixa ela chegar. Ah, dá uma descansada, né. É o desespero. Pelo amor de Deus, diz que você sabe fazer fogo. Isso aqui que eu trouxe foi pra… Se a gente tiver… Ué! Quase que tomou um olé. Opa, valeu. Ela já deixou o Stefano sem mantimento, porque ela já pegou um saquinho. Bom, prazer, Vitória. Prazer, Vitória. A gente abraçar as pessoas sem roupa é um constrangimento, né. É uma situação assim. É uma situação, não que eu já tenha feito isso. Não, imagina. Longe de mim, assim. Nunca, nunca. Mas é uma situação, assim, complicada. Mas também são socorpos, né, gente? É, são socorpos. Todo mundo tem pinto e vaginas. Exatamente. Prazer, Vitória. Eu ainda… Remou muito? Remei, remei. Nossa, eu tô acabada. Vou te mostrar o que a gente fez. Ontem, isso aqui tava… Choveu o dia inteiro. A gente chegou, a gente teve uma hora, no máximo duas pra montar uma casa. Mas vocês têm umas folhas legais, né? Agora a gente vai fazer o quê? Analisar abrigos. A gente analisa a casa de Rico no nosso canal, agora a gente analisa abrigos. Tem umas folhas legais, né? Não são as folhas. Tem, não. Isso a gente tem aos montes, entendeu? Olha, né… Gostou da planta que eles usaram na decoração, ó. Só tem planta, amiga. Se você não gostar disso, você vai bater na água, porque não tem outra coisa. Mal deu tempo de organizar isso daqui. Mal deu tempo de organizar. Tadinho do Wendel, já se explicando pra visita. Falando que você é dono de casa, né? Ai, não repara na bagunça. Não repara no mar. Nem tente entender como nós cobrimos o frio à noite, madrugateira. Porque nem a gente entende direito. Na verdade, a gente entende. Eu só… Não sei se você vai… Eu tô começando a achar que o Wendel é mala. Ele não cala a boca. A menina chegou, ele já começou a perguntar alguma coisa. Eu tô achando que o Wendel é meio pé no saco, hein, gente. Gostar muito da ideia. Eu trabalho com hipnose. Ah, é? Ah, é grande coisa, ela quer dizer. Ela já pensou, vai me hipnotizar aqui, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que a hipnose, nessas situações pode ser uma vantagem pra você suportar mais o parceiro. Você não hipnose… Não tem hipnose em você, Fih. Não vai adiantar. Ai, tadinho, fiquei com dó. Eu vou fingir que eu tô hipnotizada, então. Ok. Então… Que maneiro. Só que… Que maneiro, coisa nenhuma. É muito bom. É… Até certo ponto. Porque você pode estar entrando em hipotermia sem saber. Pois é. Tá bem animador o papo, né? É hipotermia, não morre, cuidado. Agora, a Sayuri chegou lá no Stefano, né, gente? Imagina, você larga seu parceiro, né, que é um parceiro ok. O Edel tem um bumbumzinho e tal, nada contra. Aí você pega a jangada do outro lado, tem um Stefano esperando. Fih, a gente ia ter que chegar num acordo. A gente ia ter que chegar num acordo, Fih. Gente, a jangada afogou, não vou ter como voltar. É, não vou ter como voltar. Eu vou ter que segurar no… Inclusive, Stefano. Nem quero que eu possa dar uma segurada. Stefano, prazer. Tudo bem, Stefano? Stefano, Stefano. Eu vou falar Stefano. Absoluto. Só não cai. É, né? E aí, como é que tá aqui as coisas? Pô, a gente tá sem fogo. Nós também. Fogo a gente arrumba. Fogo aqui é de fogo. Quase que ela falou eu ia falar, mas fogo eu tenho de sol. E sem cama, tá? Cama lá tem um abriguinho legal. Quando eu cheguei, o Stefano já chegou com um sorrisão, já me deu a mão, a gente já começou a trocar ideia. Então, eu fui muito bem recebido. É que ela é muito simpática, ela é muito fofa, né? Pô, os dois casais são muito simpáticos. É, pode ser que aí já dê uma mistura boa, né. Já acho que rolaria uma noite do cinema entre os quatro. Tem uma música tão linda, gente. Ihhh… Essas formigas de mato assim, elas bicas, gente… Eu falo bica, tá? Bica. As formigas bicas… Se tem bico, é bica. Não tem bico? A formiga tem dois bicos assim, ó… Não é bico, são presas. Quer dizer… Não, gente, é o bufano do jumento, né? Mas bico, eu sei que não é bico. A bica bicou o bumbum dela. Gente, mas olha o palácio que elas construíram. Mas você vê que nem tudo na vida é o material. Porque elas estão tristes. Mesmo com uma casona dessa, não dá, não tá dando. Brincadeira, já acabou. A noite nessa floresta é extremamente gelada, úmida. Mesmo com fogo, a gente não consegue achar uma posição. Pra você ver, elas estão com tanto frio que nem durante o dia elas estão conseguindo sentir calor e nem abraçadas, gente. Porque é muito frio mesmo. Consegue achar uma posição. Meu Deus, gente. Meu estresse tá chegando. Não vai dar certo pra elas, Fih. Será? Coitadinhas! Quatro casal, um já era, gente. A Vivi já tá em desespero. E isso me paga desespero. O ruim dessa situação é que as duas estão muito desestabilizadas. Porque às vezes ali no casal, se um tá mais forte com o outro, aí ajuda. Mas elas estão tendo suporte. Só que eu acho que as duas já estão numa situação complicada, já, né. Mas são 20 dias, gente. E uma semana já tá assim? O que não acontece? Eu estaria, eu acho, assim, 10 minutos aí. Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ainda bem que convidaram a gente pra ficar aqui em casa falando. Porque pra estar lá, não dá. O dia inteiro, ainda tá muito frio. E as suas costas? Minhas costas tão doendo muito. Não teve posição. Não teve descanso. É fome, frio, costa doer. Os mosquitos tão me comendo viva. A gente não aguenta mais. Se tivesse roupa, talvez. Mas assim não dá. Assim não dá. Mas... Eu tô bem. A gente já tá inteira cortada, inteira picada. Os mosquitos não dão uma draga pra gente. Chega. Ai, gente, eu tava torcendo pra elas. É Laíra o nome, não é Laíra. Ah, mas é Stephanie. Eu tô falando Stephanie o tempo todo, isso aí. Que brincadeira. Gente, é a diferença de um acento agudo. Deixam pra trás o seu abrigo e a chance de testar seu… Nossa, elas têm que desfazer ainda o abrigo? Pois é, nossa… Poxa! Ah, alguém poderia desfazer pra ela. Você fez, você tem que desfazer o que você fez. Tem que deixar como você encontrou. Verdade. Toda a nossa energia a gente gastou em cima desse abrigo. Ficou muito bacana, mas a Nariz, ela tem que ficar como ela está. Mas é muito triste, infelizmente. É que ela tem essa filosofia, a natureza tem que ficar como ela está. E você reclamando que as meninas estão… Já sei, mas depois eu me corrigi, caramba. Trabalharam jogado de fora, né? Acho que é isso. A galinha. Mas tiveram a galinha ali… A gente tem uma espelhada, tá? A gente vai estar tranquila. Vamos, Brisa, pra casa, pra gente. Elas estão levando a galinha, gente. Elas estão levando a galinha! É o brinde do programa. Você leva um brinde pra casa. Elas estão levando a galinha. Olha a cabecinha da galinha no ombro. Gente… Acho que vocês aí podem sugerir um nome pra galinha. Comenta aqui embaixo. Elas vão levar a galinha… No barco da produção, estão levando a galinha. Elas vão levar mesmo, acho que elas vão levar pra vida. E a gente vai levar a galinha. Era um carinho de você vir. Arrasou! Amei, gente! Os desafios da convivência em meio à natureza foram além da capacidade de Laíra e Viviana. E a jornada delas chega ao fim. A mãe natureza tem uma voz bonita, né? E na hora que eu vi o gatilho pronto, o momento certo, eu parti pra um processo hipnótico com ela. Eu sabia que o Wendel ia esfregar a hipnose na nossa cara. Isso é uma estratégia, gente. É pra vender curso. É que a Paula, ela não tá muito bem, então acho que ele viu ali a chance de aplicar o método que ele acredita que pode fazer bem pra ela. Pra se manter ali, né? Se eu tirar todo mundo de perto dela, você, com 33 anos, conseguiria ir lá conversar com ela? Consigo. Então vamos fazer o seguinte, imagina você no sofá da sua casa. Consegue imaginar o sofá da sua casa? Eu tô saindo do lugar que tem muita gente. Relaxa. Vamos pro lugar seguro, sofá da sua casa, da sua sala. Não tem sofá? Tem uma televisão? Uhum. Legal. Eu quero que você olhe nessa televisão e do nada some todo... Tô quase pegando aqui. O Wendel tá jogando uma hipnose, tá difícil pra gente continuar a nossa análise. No mundo da cena, só fica aquela menina. Só que essa é uma televisão mágica. Olha, quando eu contar até três, eu vou tocar o seu pulso e você vai se projetar dentro da televisão com essa menina. Se projetar dentro da televisão, a Samara Morgan agora. Gente, ela entra... Se projetar na televisão. Como assim? Vamos ver. Agora que você tá com essa menina, dá um abraço nela. Dê todo o amor, isso, você tá segura, isso, dê todo o amor que ela precisa Calma, abraça ela, dá um abraço muito gostoso nela, um abraço de amor, aquele amor pleno, aquele amor puro Olha pro rostinho dela, olha que sorriso lindo Ela sou eu Ela encontrou com o eu interior, o eu infantil, ai que medo, gente, ela voltou no passado Meu Deus, com esse tipo de conversa, eu vou contratar o Wendel Olha lá, relaxa, você tá segura, você tá comigo aqui, você tá comigo, você tá vendo que você tá comigo? Desculpa, gente, desculpa, eu queria ter sido melhor Ai, eu tô com dó dela, gente, eu tô com dó da Paula Você não teve culpa e a partir de hoje, você tá proibida de se culpar por qualquer coisa Que você tenha feito ou tenha deixado de fazer 3, 2, 1, a cena apaga, vou pro sofá Ufff Só não sei o que... Gente... Nossa, eu tô aqui, né? Welcome, gente... Ela tava em outro rolê, gente, ela tava em outro rolê Ai, meu Deus... Acharam outro baú Meu Deus... Tem dois temaki dentro Tem ideia, um temaki, né? Nesse perrengue todo Hoje vocês irão se reunir num escão para trocarem experiências A Vitória deverá pegar o mapa para o abrigo verde Enquanto o Stéfano seguirá a rota do mapa para o abrigo azul Caralho, eu tava achando que ia vir mulher, pô Como assim? Só tem mulher no reality show, não tem homem É, oxi... Deixa a gente no seu lugar, se você tá reclamando lá, a gente não, hein Onde não, meu bem? Onde não? Olha que lindão ele! Ai, chegou um novo boy, que também tá bem interessante Meu nome é William Meu nome é Gabriela Nós estamos há oito meses juntos Nosso negócio é mais uma caminha É um banho quente Ficar de boa Nada relacionado à mata Tudo fodido Pensando que fosse chegar uma mulher Quando eu olhei para o lado Dois caras cheios de pelo ali Eu falei, pô, cara, que absurdo Que absurdo? Como assim? A pessoa topa ir para o reality show Onde todo mundo vai tirar a roupa No meio do mato Com homem, com mulher e tal Esse aqui é o quê? Aqui Eu, ela Você, sozinha? Não, tem o Renato que saiu hoje Ahhhh Então você encontra os dois meninos É, homens e mulheres Ai, eu queria estar no outro grupo das meninas Ai, eu também Gente, as meninas são sempre mais legais Isso é o momento do chato Daqui a pouco eles vão começar a falar de futebol Vão esquecer a sobrevivência Vão esquecer o intuito do reality, entendeu? Uhum E o homem nunca sabe que o homem reclama, reclama do homem Mas ele só fica em um bando de homens Aí tem as brincadeiras de ficar pegando De ficar se esfregando E reclama dos homens E onde vai ser? Ah, não! Não, menina! Agora vai vir a tona real do teste pré-nupcial Meninas e meninos também do cueno Uhum 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 Conta aí, como você conheceu a sua garota? A Gabriela, eu conheci ela por uma rede social, né? Quando você encontra alguém que, tipo, te proporciona tudo que ela tá me proporcionando Cara, na moral, eu não tô encontrando necessidade de buscar lá fora Ai, olha, eu gostei do discurso dele, né? Ele falou que a Gabriela, né, tem tudo o que ele precisa Ah, não, ela encontra nas redes sociais, ó Nas redes sociais, acontece, é a modernidade É a modernidade, né, Felipe? Eu encontrei o Felipe numa rede social também Bate papo, meninas, pra ser mais preciso, né? Há 10 anos atrás A qualidade é exatamente, a quantidade é a qualidade Conheci a Vitória na Bahia, numa viagem que tava fazendo E daí começou tudo a bater, assim Foi uma coisa absurda Toda vez que a gente se vê, parece a primeira vez, você quer? Ah, o Stefano tem aquela brisa, né? É, isso Tem memória curta Toda vez que a gente se vê, parece que eu tô conhecendo ela Nunca tinha visto ela antes Ela é o ponto seguro Eu sou bobo, eu brinco, eu me jogo Ah, você jurou, Wendel, que você é um tonto bobo Eu não tinha reparado Eu sou uma criança alegre, só foda-se Eu me jogo de cabeça e não quero nem saber Ela é que não me deixa afogar Você vê que no relacionamento do Wendel e da Sayuri tem esse peso, né? O Wendel é o tontão, a Sayuri é mais esperta É Aí ele hipnotiza, aí ela finge que foi hipnotizada pra não ficar chato Pra não ficar chato Isso se chama empatia Paula é uma mulher muito forte, mas ela caiu muito a energia dela Ficou muito mal E ontem, inclusive, a gente tava pensando em sair É, a Paula, ela tem essa coisa meio durona Mas o sentimento tá mais fraco e tudo mais, né Às vezes ela usa isso assim, como um escudo Essa casca, esse escudo Mas o reality vai mudar isso dentro dela Vai Essas experiências assim, gente, fazem a gente mudar Vocês querem que jogue uma cintronela no fogo? Gente, eu acho melhor jogar acima uma cintronela Só porque tem aqui, aqui em cima tem um escudo A imagem não Não tem medo de ficar assim 5 horas da manhã, você vai ver, deixa devorando a gente Ai, eu queria que elas falassem mal deles Isso é um momento, né? Fala lá mal deles Quando a gente tá longe do pão, gente, né? Mete um cacete Ah, é? Apesar que eles não vão meter, porque eu vou ver as imagens depois, né? Ai, eu tô do lado do fogo, não tô me sentindo quente, tô com frio Tô com muito frio Uh! Ai, já acabou! Não, eu quero ver mais! Acabou, 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 agora tem que aguardar Se sobreviver case, na Dona Multishow 10 e meia da noite Lembrando que todo domingo a gente tá aqui Pra fazer esse bate-bola, essa análise dos melhores momentos da semana do reality, tá? Isso, a gente quer ver vocês comentando também Deixa aqui um comentário pra quem vocês estão torcendo Quais casais que vocês gostam e simpatizam? Bateu algum assim? Exatamente, e conta aqui nos comentários também pra gente Qual é a experiência aí com o seu cônjuge, sua cônjuge Se vocês topariam casar depois de 20 dias passando esse perrengue todo, gente? Você toparia? Ah, eu acho que eu toparia Por você eu toparia, você também toparia Então tamo junto então, fechou? Igual ele, ó, fechou? 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 Lembrando de se inscrever aqui no canal da Dona Multishow Pra dar aquela moral pra gente, pra dar aquela moral pra Multishow também Se inscreve lá no nosso canal também, tá, gente? Dá um like, curte, compartilha aquele engajamento Que você que faz parte do YouTube já sabe como que funciona, tá bom? E se sobreviver, quase! Tchau!